Música Fala Gadada, aqui é a Mana e eu tô me deliciando com uma gelatina E aqui é a Mana, eu não tô me deliciando com uma gelatina Mas eu vou abrir vários e vários pacotes no game Pokémon Estampas Ilustradas Online TCG Online Vamos lá, vamos riscar tudo Abriu, bateu Vem 10, olha que maravilha, já começa com Monkey X, X, X Vem X, vem X, vem X Weevil, 90, achei vergonhoso, vou abrir outro Ah, vai somar no meio do Fru Voltando aqui da ligação perdida Não, mano, para de falar Olha o Pikachuzinho, ganhou um Pikachuzinho, lindo Banete, quem é Banete, meu Deus Acabou minha gelatina, então eu tô me deliciando com uma bola de iogurte Vamos abrir mais um, vamos riscar, risca aí Tem que passar na Suvaqueira pra mim Na Suvaqueira Só Pokémon lixo? Um Articuno Outro da Ufumote A gente já tinha, foda-se A gente já tinha três Ah, vai pro inferno Só vem pacote ruim aqui, hein Não é pra isso que eu compro card todo dia Falando em card, visite o nosso segundo canal Mano, mano a Vlogs Lá a gente abre card Xanimin X A gente abre card Original Vida Real E a gente não ganha X Ou talvez ganhe Usa lá ver o sim O que é esses tropios aqui? Outro Banete? Já não veio esse hoje? Hum, esse é um Banete com habilidade Ah, é? Vamos abrir o pacote cangascão aqui Ficando liberado Ficando liberado Fortress Não é bom, hein? Não, é bom Hum, mano, não para de comer doce aqui, hein Tamo dando bem-vindos aos dias das bruxas Viva Javete! Ah, viva! Olha o macaquinha 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 Ô, logo, um golem Hum, mano, tem um golem na vida real O X é o normal É isso aí, mundo O pacote do Mega Gengar Vem o Mega Gengar Vem o Mega Gengar Um gatinho, um gatinho Ah, não, é sério Que a última coisa que vem É um elo espiritual do Gengar É isso mesmo É um passo de mágica Miserável, uma chance Adoro chance Eu tinha uma chance Olha Eu tenho essa carta Levane, 130, hein Levandor Usou de destino Racha, racha, racha O miauzinho ali, ó Todos novos Lucário Eu acho que o mano tem essa na vida real também, hein Vamos mais um Vamos assim na sequência Vamos parar pra pensar, hein Vamos parar pra pensar Ah, que dá tudo errado Ah, já deu tudo errado nessa Olha, Barbaracle 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 Ele tem um bom ataque em 70 Que bosta Não era pra falar isso Olha, um wheezing Nossa, esse é um lixo Olha o wheezing Eu dei o Rotom na vida real Aquele daqui, ó O Rotom? Uhum Mais um, mais um O Mercado tá que não acaba nunca mais A luz perda de polo do Alacadou Aí ganhou o Alacadou O Alacadou O Alacadou O Alacadou 120 Esses dias mesmo o mano ganhou o Zygarde Não foi, mano? Uhum Toquei com meus amigos Mas que burro é um animal Não, eu ganhei Eu troquei dois por um Zygarde Ô, mano Dá pra mastigar logo essa jossa Que você tá mastigando Porque você parece que tá com Um cabuto na boca, viu? Andar com fé Eu vou Olha, Digli Puff e o Glitante Não é mesmo pacote Caramba, hein É muita sorte Mostra Hoje é dia de aves lendárias Aqui no canal Caciu Zap Eu tenho o Moutris na vida real E o Zap Só não tem a porqueira do Articuno Se alguém tiver, deixa nos comentários Manda por correio O Mastar Mano, tem essa O Mastar também Mano, isso é maravilhoso mesmo Eu já sabia Ele ainda tá mastigando Alguma porqueira, gente Não sei o que é Eu juro Pô, mas mentindo 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 Tudo mentindo, meu Tá todo mundo mentindo Que lixo de Pokémon Gostou da piada? Gostou da piada? Mentindo 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 Vamos abrir Vamos abrir mais pacote Cacilda O Miu Eu adoro Miu Miu Eu não tenho a carta dele Não, ele é lindo Ele é maravilhoso Eu gosto dele É maravilhoso mesmo Não era isso que eu queria dizer Pô, já veio cinco Tigli Pumps Pô, esse carabim é sentido Eu tenho carabim Carabim É que o problema de leitura Essa maldita não sabe Larvitar Laustrade E o Motim Chopo Motim Você conhece esse cara, né? Quem conhece, deixa aí nos comentários Chopo Motim Vamos dar um soco no Cunhos Furiosos Vamos lá Pancham Jinx Que merda Que bela porcaria No Pokémon Go Essa maldita não aparece nunca Pancham Outra vez O Pancham acabou de vir Olha Olha o que me vem de carta especial Corina A Corina A Corina Uma babá muito louca Magmar Pancham É a terceira Pancham Hitmonlee Golurk Eu tenho Mano tem Ele é um excelente Pokémon Sem Eu fiquei um pouquinho gaga Gaga Lick Tang Lick Tang Landorus Landorus Que seja Ninguém pergunta Ai que gracinha Pokémon Rato Lick Tang A gente pegou um Lick Tang ontem Vamos para ver Não tem vídeo Outra Ivo Slay King Olha Eu sei dessa carta Você tem? Não Mas tem a primeira evolução dela Parece um Prime Meio Que evoluído Alexabas Tortinha Que gotita Só coisa Prepetida E Daisy King Daisy King Ó É bom também Ele é uma galinha É uma galinha? Opa Acho que acabou Nossos pacotes Mano Eu acho que vou comprar Não vou comprar? Vou comprar O que que tá acontecendo? Gente O que que tá acontecendo? Gente Vamos resgatar mais Não tem mais? A gente tem um monte de código Mas eu não tinha um código De baralho Nossos Cadê o baralhinho? Vamos no baralho Aí ó Tem mais ó Falei que tinha mais Ninguém te perguntou mano Tem um monte de coisa pra abrir ainda Tem uns decks gostosos Olha esse deck aqui Um deck de folha de fada Que merda Eu tenho esse deck Folha de fada Nossa É o mesmo deck que eu tenho É o deck do golur Que eu tenho esse deck Animal por isso mesmo Que tá o mesmo Aqui a gente resgatou O mesmo código É É isso mesmo Se a gente resgatou O código do Machampiak Vai vir Machampiak Talvez Paremos em próximo vídeo Isso Olha aí ó Esse baralho é uma vergonha Eu recomendo que ninguém compre Olha os porigons aí ó Quem não sabe como é que o porigon Fica depois de evoluído Ele fica um pouco mais redondo De Minecraft Vai pela vida real Vamos abrir mais um mano Não gosto Dois Dois Crocoroque Meu Crocoroque Eu nem sei como é que chama essa jossa Outra diglipança Mas pelo menos ela é um desenho diferente Ai esse é vergonhoso Que merda Quanto lixo reunido Mano se filmar isso daí Eu mostro meu cu em vídeo Não Não pode Vai dar strike Dog trio Dog trio 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 Croque Nossa Grande Cracudo Cracudo É um pokémon craqueira Cracudo É o último Espera Faça bom proveito Usa com saúde Vamos lá Esse tem chance de um turbo Que lixo Que lixo Não era o último Se vim aí Eu mostro minha face Não veio Drapion Não veio Ninguém quer que eu mostre minha face No meu cu É porque ninguém Usa sua cara feia A mana é maravilhosa Se vim aí eu mostro a rola A mana é maravilhosa Não querem ver minha rola também Luxray Agora acabou Luxray Luxray Eu falei 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 Mano Porque o guarda-borda Gostou da minha rola Mano Deixa de ser Vergonhoso Tamo acabando o vídeo Por aqui A gente vai abrir mais cards E vai trazer também lutas Luta Deixa o seu likezinho Se inscreva no canalzinho Valeu Falou E muitos tchauzinhos Salou 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 Obrigado.